Coritias Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Quando falar, quando falar do Coritias vê se falar certo Vê se não tem nenhum gavião por perto Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Na porta do Pacaembu, coloquei uma bandeira Quem não for coritiano, sai de lá numa carreira Dei um tapa no cara de fama, quem lhe comeu lama Pensando que é papa Dei-lhe uma pernada, mas dele com a sola Dei-lhe com o tal e com a língua de fora Mas quando falar, quando falar do Coritias vê se fala certo Vê se não tem nenhum gavião por perto Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Não, não faça intriga Você pode amanhecer com a boca cheia de formiga Tem um tapa no cara de fama